O novo Jeep Compass já deu as caras aqui no Brasil, mas não foi toda a linha do novo Jeep Compass 2022 que foi lançada. Na verdade, a Jeep só mostrou o Jeep Compass 80 anos, uma série especial comemorando os 80 anos da Jeep. E já tem preço, custa ali os seus 162.990 reais, 163 mil reais. E a maior novidade desse Compass 80 anos é que ele já traz um motor 1.3 turbo que tem um novo nome, chamado de T270. Esse 270 é a referência em newton metros ao torque do motor. É uma estratégia parecida com a da Volkswagen e também usa essa nomenclatura do torque nos motores. Por quê? O pessoal pode olhar esse motor 1.3 turbo e achar, nossa, é um motor pequeno. Só que ele gera um torque de mais de 27 quilos e com etanol gera 185 cavalos e com gasolina 180 cavalos. Então, a esperança deles botarem T270 é que as pessoas não vejam um Jeep Compass com motor 1.3 e falam assim, Ah, eu não quero o 1.3, eu gostava mais do 1.8. Olha, o que eles têm experimentado ultimamente com SUVs com motores turbo 1.3, 1.5, até os menorzinhos com 1.0, é que eles têm torque. Pode não ter muita força lá em cima, mas tem torque para você usar na estrada e usar na cidade. Estou ansioso para testar esse motor 1.3 turbo, mas só de ver esses números aí eu já fico mais empolgado porque o Jeep Compass com motor flex não era nada legal. Já dá para ver nesse Jeep Compass também a reestilização da dianteira que é esse novo para-choque que tem esse bigode com dois pontinhos de luz ali, que é bem diferente do para-choque anterior que tinha dois elementos nas pontas e também a parte do para-choque traseiro. Mas, na minha opinião, a melhor novidade é a parte do interior do novo Compass que a gente tem esse novo volante com esse novo formato. A tela agora, uma tela de mais de 10 polegadas flutuante, então lá se destaca do painel. O painel também tem um design agora muito mais alongado. Então o Jeep Compass, ele se descolou um pouco daquela parte de ser um Jeep que talvez flerte com a parte off-road e essa parte de off-road ele deixou para a parte externa. Dentro do Jeep Compass, desse novo Jeep Compass 2022, a cabine deu um salto de qualidade para agradar o pessoal que vai pagar quase 200 mil reais nas versões turbo diesel que com certeza vão chegar nesse preço porque a gente está tendo reajuste, todos os preços reajustes para cima e com esse Jeep custando aí 163 mil reais na versão 1.3, as diesel com certeza vão custar ali perto e passando dos 200 mil reais. Esse Compass também vai trazer sistema de Wi-Fi integrado com 4G e também tem o sistema de Alexa, sabe Alexa da Amazon que você faz perguntas, ela vai te resolvendo coisas para você. Tem o sistema integrado da Alexa e também tem um aplicativo, um aplicativo que é o MyU Connect em que você pode acessar vários recursos do carro. Você pode trancar e destrancar o carro, você pode ver localização, parte de autonomia, você pode acessar a climatização do carro e também tem recursos de assistência de emergência. Se você bater o carro e deflagrar o airbag, alguém vai entrar em contato com você para ver se está tudo bem e se não conseguir falar com você, vai mandar um serviço de emergência. Também tem um sistema que você pode ligar e pedir ajuda, tem vários recursos e são recursos muito parecidos que a gente viu na Chevrolet na parte do OnStar, a gente já viu esse recurso também na Volvo. Então agora todas as marcas estão caminhando para isso, com integrar a parte de inteligência dos carros para que os carros sejam cada vez mais conectados e sejam mais utilizáveis, tanto por comando de voz quanto por aplicativo. Esse Jeep Compass novo, 2022, 80 anos, só tem mil unidades oferecidas e você já está disponível à pré-venda, mas as concessionárias estão dando a preferência justamente para quem é cliente Jeep. Então com certeza nos próximos dias a gente pode ver essas unidades do Compass, que é um carro muito vendido, já serem esgotadas. Se você quiser levar um pouco dessa tecnologia de conectividade, você pode levar o Jeep Renegade 80 anos, vocês estão vendo imagens aí do Jeep Renegade 80 anos, que é essa parte escurecida, não tem nada, é um pacote de tecnologia que você pode botar também no 80 anos que leva tudo isso. Então vocês estão vendo agora também os preços do Jeep Renegade e com esses pacotes de tecnologia que você pode levar tanto no 80 anos quanto no Trailhawk, no Longitude. Então vou deixar os preços aqui para vocês darem uma olhada. Então você pode experimentar um pouco da tecnologia. Também com 80 anos você pode levar, comemorando os 80 anos, uma versão especial do Wrangler. Essa versão especial do Wrangler é baseada na Saara, que é a versão mais, vamos dizer assim, asfalto do Wrangler, se é que tem uma versão asfalto com pneu mais civil, a gente já tinha visto aqui, clica aqui em cima, o Wrangler Rubicon acelerando na terra, clica lá para ver esse vídeo que é muito legal. Mas agora você pode levar esse Wrangler derivado do Saara 80 anos. Ele custa 386 mil reais e tem motor 2.0 gasolina de 271 cavalos. E o curioso é o seguinte, tem outra versão 80 anos do Jeep Grand Cherokee, que é um SUV. E esse aí tem motor 3.0 turbodiesel e custa 497 mil reais. E vem com tudo, vem com a parte de luxo, tudo que você quiser. Teto solar panorâmico, vem com o interior todo luxuoso, bancos com aquecimento, com resfriamento. Então o curioso é que o carro que é para o off-road, ele tem um 2.0 gasolina, motor pequenininho, gasolina. E o SUV que é para a cidade, tem o 3.0 turbodiesel. O pessoal da Jeep está invertendo tudo lá. E não para para aí, tem overdose aqui de SUV. A Jeep aproveitou para mostrar o próximo lançamento, um teaser do próximo lançamento dela, que é a versão 7 lugares, os 7 lugares derivado do Compass. Que até agora o pessoal não conseguiu cravar qual é o design dele. A gente só sabe que ele tem 7 lugares e ninguém sabe o nome. Então ela mostrou ali uma dicasinha do nome que tem as letras E, R. A gente já começou aqui a vasculhar. E um dos nomes que já existe dentro do line-up, que foi abandonado dentro do line-up da Jeep, é Commander. Então no passado você falou aí que esse Jeep de 7 lugares podia ser o Patriot, Patriota em inglês. Mas parece que seria o Commander, o retorno do Commander, que era um SUV de 7 lugares. É um nome que já existe. Então eles iriam ressuscitar esse nome aqui no Brasil. E criar, na verdade, porque aqui as pessoas nem têm lembrança do Commander direito, um carro que não fez tanto sucesso. Será que é Commander? Coloca aí nos comentários o que você acha desse nome, Jeep Commander. Será que tem um outro nome, ER? Coloca aí embaixo e deixe seus comentários. Ah, e outra coisa. Me segue lá no Instagram, carlos.cerejo. E deixa comentário lá nas notícias que eu estou botando lá. Porque no fim desse vídeo aqui eu vou ler o comentário de vocês e vou comentar o que vocês deixaram lá no Instagram. Então vai lá, carlos.cerejo. Mas tem mais notícia. A gente vai falar agora de Silverado. Aqui no Brasil a gente ficou todo empolgado quando os argentinos, nossos irmãos, confirmaram para o mercado deles a Silverado. A gente falou, bom, se eles vão importar a Silverado para o mercado argentino, se bem que na Argentina tem muito carro que é importado para lá e não vem para o Brasil, mas como aqui lançaram a Ram 1500, a gente está falando aí da Ford talvez lançar a F-150. Aí faria todo sentido. A Silverado, a Chevrolet Silverado, que tem um nome tão forte, vir para o Brasil nesse segmento de picapes maiores. Porque as picapes que a gente tem aqui, a Trailblazer, a Hilux, elas são chamadas médias, então picapes maiores. E aí a Silverado se encaixaria perfeitamente nesse segmento aí de picapes de R$400 mil. A notícia ruim é que o mercado argentino acabou de ter mais um atraso para a Silverado. A picape era para ter chegado em 2020, mas pandemia. Tinha ficado agora para 2021 e agora a Chevrolet tirou lá do site dela na Argentina a Silverado como um próximo lançamento. E a posição oficial da Chevrolet hoje lá na Argentina é que ela vai dar prioridade para o lançamento de outra gama de veículos para a região. Então, se ela atrasou para a Argentina que chegaria primeiro e depois chegaria para nós, então talvez a Silverado esteja subindo no telhado aqui para nós brasileiros. O que vocês acham? Vocês acham que a Silverado aqui no Brasil poderia vir antes então dos argentinos? Porque a Ram vendeu tanto que esgotou. O pessoal está tão afim aí de andar na Ford F-150. A F-150 Raptor é o vídeo mais visto aqui do meu canal, então eu acho que o pessoal quer comprar esse carro aqui no Brasil. O que você acha? Você acha que a Silverado vai fazer sucesso? Coloca aí nos comentários. Agora eu vou falar de alguns comentários que vocês deixaram das notícias que estão lá no Instagram, no carlos.cerejo. O Márcio 22 Campos comenta a notícia da Hyundai Santa Cruz, a picape da Hyundai que vai ser fabricada e lançada nos Estados Unidos, que é uma picape ali monobloco para concorrer, vamos dizer assim, a um segmento da Fiat Toro ou da futura Ford Maverick. E o Márcio diz, os dois modelos são muito bonitos. No entanto, a linguagem visual derivada do New Tucson me agrada muito. Será rival à altura da Fiat Toro. Porque eu tinha perguntado para vocês que eles tinham mostrado a Santa Cruz lá no salão de Detroit, que eu estava lá, que é essa frente antiga, é a frente do Tucson anterior, e agora tem o Tucson novo. E ele prefere então o do novo. Então se você perdeu, volte aqui no YouTube e assista o vídeo, ou vai lá no meu Instagram, carlos.cerejo, que está tudo separadinho. O Guto Melo, ele falou justamente na foto que eu coloquei lá do Wrangler. E comentando isso, quando vejo vídeos com o Wrangler, me sinto humilhado. Meu Renegade é um SUV de shopping. E meu vídeo, que está aqui em cima para você clicar, fala isso, que o Wrangler é um SUV tão parrudo, tão raiz, que a ideia que as pessoas têm hoje de SUV pode justamente chocar elas, porque elas vão entrar e o carro é todo robusto, parrudo, pula para caramba, e não é a imagem que a gente tem de SUV. Hoje a gente tem imagem de SUV de um carro até dócil, além do limite. E o Guto está falando isso. Que o Renegade é um SUV de shopping? Tendo a concordar. Talvez a versão diesel aguente para caramba. Aguenta, porque eu lembro uma vez que o João fez aquela matéria que ele atravessou o Nordeste com um Renegade na época do lançamento, um diesel, e foi muito bem. Mas se você quiser ver esse vídeo do Wrangler, clica aqui em cima. O Mano Gavazaneto, acho que é isso que falei seu nome direito, ele pergunta se a Chevrolet vai continuar com a versão PCD para o tracker, porque lá no meu Instagram eu botei a notícia que o tracker foi o SUV mais vendido, mas na linha 2022 todas as versões aumentaram de preço. Segundo a notícia da Mob Auto, eles falaram com alguns concessionários e pareceria que sim, vai ter uma versão PCD na linha 2022. Houve uma mudança na legislação para os critérios de PCD, mas pareceria que a Chevrolet vai manter o tracker com a opção de PCD na linha 2022. Então clica aqui embaixo, tem a notícia certinha da Mob Auto, mas segundo o Mob Auto vai ter sim. Outros comentários sobre o tracker que ficou mais caro, justamente na versão topo de linha, que custa mais de R$131 mil, são do Fábio. O Fábio fala que por esse preço ele levaria um HR-V Turbo ou um Sportage. E o Renato ali fala justamente que essas opções seriam semi-novas, e comparar com o preço de um carro zero quilômetro seria um pouco difícil. Concordo, porque realmente o HR-V Turbo zero quilômetro, ele não está R$131 mil, está bem mais que isso. Então eu gosto de fazer algumas comparações às vezes sobre carro semi-novo e carro zero, sempre fazendo algumas ponderações em relação ao estado do veículo, garantia e o próprio pacote de equipamentos, e a questão até do financiamento, porque um carro, os dois carros podem custar a mesma coisa, mas os juros para um carro semi-novo e para um carro zero quilômetro não necessariamente são os mesmos. E a questão do seguro, às vezes o seguro de um carro vai ser muito maior, então às vezes o preço do carro é diferente. Então fica o meu desafio aqui, eu vou começar a fazer vídeos aqui toda semana, comparando o carro zero com o carro semi-novo, como eu já fiz para vocês várias vezes, clica aqui em cima para você ver. Então foram esses os comentários, se você quiser aparecer aqui, segue lá, carlos.celês no Instagram. Valeu!